Fala galera, voltei com o Cryostasis. Vamos ver, né? Cryostasis. Vai, 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 vai. Voltamos. Ah, salvamos esse cara. Lembrei. Opa. Não. Coloque a porta e suba as escalas, rapidamente. Isso não vai durar muito mais. Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Aqui. Perdi. Já morri com o cara. Perdi, perdi. Segunda alerta. Todo mundo deve evacuar os 1º e 2º compartimentos. Vem para a primeira base. Volta. Volta. Volta enquanto eu estou vivo. Volta enquanto eu estou vivo. Volta enquanto eu estou vivo. Corre, estou apertando o Shift. Por acaso. Isso. Isso. Vá aqui, rapidamente! Eu vou segurar a porta, mova-la! Vamos lá! Que barulheira! Opções! É muito alto! Áudio! Volume! Está baixo! Vamos ver! Aplicar! Back! Está muito alto! Vento no meu ouvido está muito alto! Ó! Ó, eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Minha barba! Minha luva! Sou eu! É o cargueiro! Está afastando o cargueiro! Ah, antigamente! Antes dele encalhar e congelar! O capitão, né? Com certeza! Tem mais... Coisa lá! Capitão, a roda mostra a formação de oceano, em todo o nosso curso. A roda? Como uma roda divina? Outro gadget de clairvoyante de vocês! Senhor, a clairvoyância é para os shamans. Este é um equipamento científico, praticamente louco! Você sabe por que é chamado o Rod? Bem, sim! Você tem isso, senhor! Nenhum chamado de um divino! E ele falou assim, pode ir para a pesquisa de água na terra! Está falando do Rod! Eu sei o que que é! Ele está zoando! Algumas coisas permanecem muito o mesmo! A roda deve respeitar você! Você deve ouvir ela, entender ela, falar com ela, viver com ela por um por um por um por um por muitos anos! Então você se tornou mais do que apenas um capitão! Você se tornou parte de algo... maior! Isso é ótimo, mas não é apenas palavras bonitas? Senhor, parece que tudo que você tem que fazer é segurar a roda! Quando você vai me deixar dirigir, por favor? Ok! Você não vai gastar algum tempo, não é? Bem, se você estiver quente, tenta isso por agora! Vamos! Aham! Nossa! Super secreto! Cadê? 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 Aqui! O último! Opa! Hohohohoho! Aham! Opa! É aqui! Não, não, não! Não cai não! Pera aí! Aí! Fechar ali não! Oh! Oh! Me cortou! Me cortou! Me cortou! Por que que me cortou? Me cortou! Loading! Uh! Tá congelando! Uh! Tá congelando! Aqui! A porta! Acabei de entrar aqui! Oh! Tá frio demais! A tela tá congelando em volta! Ah! Tem uma... Maravilha! Não se esqueça! Eu não vou esquecer não! Pra ter certeza! Pra ter certeza que eu não vou esquecer! Aham! Super quente! Nossa! Eu vou pisar aqui mesmo! Bora! Uh! O que que é isso? Tá atacando o cara! O que é isso? Bate nele! Bate nele! Não, não, não! Bate nele! Bate nele! Ó! 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 Fui bem! É bater de lado! É bater de lado! É bater de lado! Nossa! Assustei um pouco! Mas não assustei muito não! Vamos lá! Cadê? Volta tudo! Voltou? Energia pra correr! Calorzinho! Vambora! A corrida dele é muito fraca! Ó! Mais calor! Isso é bom! Mais calor! Isso é melhor ainda! Opa! Opa! Eu achei que ia esquentar a mão! Não! Onde! 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 Onde Aham Nossa Que isso, que isso Não, é pra correr, né Que susto, cara Só um pouquinho Nossa, que susto O chão Nossa, tá balançando Peraí, o que eu faço? Pra lá, né Aqui Nossa Entra aqui? Não, não entra aqui Ah Ah Não, não, não Nossa Não, não, volta O que foi isso? Volta, 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 volta Tô congelando Levanta 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 Ah, que medo Vai lá, vai lá Não, 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 não Vai que você quebra estranho Aham Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quentinho Olha o que foi isso Lanterna, não tem nem por que a lanterna tá apagada Foi isso que caiu? Foi, né Tá parecendo que é aqui Se não for, fica sendo, né Salva as cara Salva as cara Ih, hi, hi, hi Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, já sei aqui, ó Ó Que que? Ele tava vindo nadar Esse portão fechou Então tá É Galerinha Até o próximo episódio Até o próximo episódio Falou, galera Até o próximo episódio Cryos days Com calmas, Bruce. Falou.